Jéssica Macedo, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Olha, Jéssica. Ô, Guga, me dá aqui esses papéis, gente, que eu tinha esquecido de pegar, mas agora eu lembrei. Vitamina C, laranja, é o top 1 da fruta com mais vitamina C, Jéssica? Ou a gente tá iludido? Geralmente, quando a gente fala em vitamina C, a gente já associa a laranja ou o limão, né, Desiree? Sim, verdade. Mas a gente vai desmistificar algumas coisas aqui sobre a vitamina C hoje, tá? Tá, começa. Não é o top 1 a laranja, nem muito menos o limão com relação à vitamina C, certo? E aí? Vou usar um pouquinho de você. Nesse top que a gente tem aqui, pelo seu conhecimento, qual seria a fruta que mais rica em vitamina C? Acerola. Menina, a mulher tá craque. Você vê o que eu sei? Porque minha produtora e diretora Elaine, ela disse que a filhinha dela ficou com gripe, ela disse, Desiree, eu arenguei com a pessoa, porque a pessoa disse, vitamina C só tem laranja, mas ela já tinha visto que é a acerola. Justamente, Desiree. Eu vou dar uma média aqui pra você estar. A cada 100 gramas, a gente botou aqui uma tabela de 100 gramas pra cada fruta, a acerola em 100 gramas, ela tem 941 miligramas de vitamina C. E a queridinha, geralmente, que a gente quando fala em vitamina C, a laranja, apenas 57 miligramas de vitamina C. Caramba, olha aí, minha gente, tá vendo? Jéssica, a gente sabe, né, que a orientação sempre é comer a fruta in natura, né? Não necessariamente o suco. Mas como o doutor Alexandre citou, tudo que entra de líquido vai ajudar nesse processo de sair o catarro, secreções. E aí, fazer os sucos pode ser uma proposta bacana. E eu queria perguntar a você sobre algumas combinações que a gente vai turbinar, porque a vitamina C ajuda no nosso sistema imunológico, não ajuda? Com certeza, ajuda sim. Tá, então vamos lá. Laranja e acerola, é uma boa opção? Ótima. Esses sucos que a gente preparou aqui, certo? É pra você conseguir obter a quantidade de vitamina C diária que a gente necessita durante o dia. Então você faz um mix de combinação. Além de ser rico em antioxidantes, vai ajudar aí no sistema imunológico, você ainda vai estar ingerindo a questão do líquido. Aqui tem algum desses? Tem sim. Laranja e acerola nós temos aqui, certo? Laranja e acerola, então... E não adoçar também, né, Jéssica? Não, o importante é isso. Porque às vezes a gente acaba anulando a propriedade do suco em adoçar demais. Então o ideal é consumir realmente sem açúcar. Uma combinação que eu achei diferente. Caju com limão. Quem toma cachaça já deve... Vai adorar, né? É, já bota junto. Pode botar uma cachaçinha no meio ou é ruim? Não, peraí, né, Desirê? Vamos colocar, mulher. Aqui a gente tem o caju com o limão, certo? O uso de duas frutas cítricas que vai auxiliar, principalmente nessa caixão. É como o doutor acabou de falar, Desirê, o importante é você consumir isso aqui como prevenção. Sim. E não apenas de um aumento de resfriado, que a gente tá passando agora realmente por uma fase realmente de epidemia, né, com resfriados. Então o ideal é que você tenha isso aqui no seu cotidiano. Jéssica, não gosto da combinação do suco. O que é que eu posso fazer? Consome o suco de caju ou a fruta in natura e tempera a tua saladinha aí com o limão, certo? Com limão, legal, legal. Mas outra aqui mistura. Abacaxi e limão e hortelã, é isso? Isso, perfeito, tá? Isso daí, minha gente, principalmente pra quem tá com problemas respiratórios, tá? O abacaxi, o hortelã e o limão são excelentes pra essa questão aí respiratória. Então pode tá consumindo os três juntos ou da forma que eu falei, esporadicamente separados ao longo do seu dia a dia. Essa mistura aqui muita gente conhece que é laranja com cenoura. Tem gente que adora, né, Jéssica? É esse lindão aqui, ó. Ficou bonito, ficou bem bonito. E a mulherada aí, vamos aproveitar, viu, que isso aqui pro bronze faz milagre. E é, Jéssica? Ricos me embata caroteno, então pode investir aí. Então na questão do sistema imunológico, que é super fortalecido, por quê? Porque a gente contém a laranja, contém a cenoura, que também é rica em vitamina C. Lembrando, Desirê, às vezes as pessoas associam a vitamina C apenas às frutas. E a gente tem que lembrar que os legumes também, eles têm vitamina C. O brócolis, o couve-folha são alimentos riquíssimos em vitamina C. Então já prepara aí tudo, minha gente. Como Jéssica falou, o doutor Alexandre falou, é preventivo, né? É um hábito que você deve ter ao longo de sua vida. Por isso que tem gente que a gente olha e diz assim, essa pessoa nunca fica doente, né, Jéssica? Isso, porque trabalha com a prevenção, Desirê. E o que é importante, é a gente ficar atento aos sintomas que o corpo dá. O corpo da gente informa, às vezes quando a gente tá com falta de vitamina C, tá? Então o que é que você deve ficar atento em casa? Fadiga durante o dia todo, muita sonolência durante o dia, cansaço, unha e cabelo muito quebradiço. E ficar atento também a manchinhas roxas na pele. Sabe aquela manchinha que aparece? Isso aí que não bate em canto nenhum e aparece roxa. Isso, pronto. Provavelmente são os vasos capilares fracos. Então você tem que realmente reforçar a quantidade de vitamina C no seu dia a dia. E se tá sentindo que mesmo comendo tudo bem saudável, não tá tendo resultado, melhoria, né, na sua parte da saúde, procura a Nutri. Porque aí ela orienta as quantidades tudo certinho, porque às vezes a gente tem muito isso, né, Jéssica? Isso. Era o que eu tava falando ontem, viu? As quantidades é o que mata a gente. Porque ontem, ah, eu vou comer uva aqui. A pessoa não consegue comer cinco uvas, você quer comer o cacho todo. Então tem que ir com calma também, né? É isso mesmo, é uma questão da quantidade e do equilíbrio que a gente realmente deve ter no nosso dia a dia, Desirê. Tem que ter equilíbrio. Verdade. Jéssica, o Instagram pra o pessoal te seguir, que já tá na tela, mas reforça aí. Coisa boa. Arroba Nutri Jéssica Macedo. Qualquer dúvida, só fala por lá, tá? Jéssica com Y. Com Y. Jéssica, obrigada, viu, meu amor? Obrigada, meu amor. Um cheiro pra você e até a próxima. Até a próxima. Agora, né, a gente...